O CRB que tem lei do ex pra dar e vender né rapaziada Yuri, ponta direita Wesley, volante barra meio de campo Jogou no esporte aqui super criticado E super justa as críticas a ele Além dele, Everton Pasco que jogou no esporte Fez uma temporada boa, depois outra mediana pra ruim A vida do esporte já não tinha muita paciência com ele não Além dele, Diego Ivo também, zagueiro São as principais leis do ex que podem acontecer Diego Ivo deve pegar a bampa aí E deve ser titular Everton Pasco e Gun que já foi do Fluminense né rapaziada Fala rapaziada, vamos pra mais um pré-jogo no canal CRB Esporte lá no Rei Pelé Hoje às 4 horas da tarde Lembrando que os dois times vieram de resultados negativos O Fortaleza venceu do CRB lá no Castelão Venceu, jogou melhor O CRB produziu pouco dentro da partida E o esporte que empatou contra o Sampaio Correia de 1x1 O esporte com time basicamente bem mesclado Então o resultado foi ruim por ter jogado na Ilha do Retiro Se fosse lá fora de casa, seria um resultado até aceitável, até bom Pra equipe rubro-negra Bom rapaziada, CRB aí que conta com o Roberto Fernandes E tem várias leis do ex né Roberto Fernandes é ex náutico Agora, do time titular O CRB conta com o Yuri Conta com o Wesley Você lembra do Wesley véi? 2017 ou foi 18 aqui no esporte? Foi desses dois anos, meu Deus do céu, jogou muito mal Além do Wesley tem Everton Pasco Mas enfim, vamos de prova a escalação do CRB O CRB que deve ter aí ó Dentro dos titulares eu vou deixar aqui a escalação pra vocês Os principais aí que a rede conhece bem Everton Pasco, Gun, Wesley, Diego Torres, bom jogador Luíde e Yuri são os principais jogadores aí Que a torcida do esporte conhece Bom, passando agora pro esporte Rapaziada, Thiago Neves, Ronaldo e Marcão Foram regularizados pelo BID Ontem, 6h33 eu vou deixar em tela aí Eles já foram regularizados pelo BID Então informação importante Já que a maioria dos titulares Luan Poli, Adrielson, Patrick O próprio Thiago Neves, o próprio Marcão Enfim, a rapaziada dos titulares Voltaram a treinar agora no finalzinho dessa semana Basicamente da quarta pra quinta Pra sexta Então basicamente em termos de treinamento Eles ainda estão se readaptando Então eles não devem jogar a partida de hoje Pelo menos a maioria não devem jogar, rapaziada Bom, contrato de renovado, vamos lá Dalberto ficou renovado Júnior Tavares também Betinho também Além dele teve o próprio Marcão Thiago Neves, Ronaldo aí Ficaram renovados aí com o Leão Óbvio que regularizados Thiago Neves, Marcão e Ronaldo até o momento Bom, e a prova da escalação ainda é um incógnito Eu vou deixar aqui em tela a prova da escalação do Globo Esporte Mas de verdade eu não sei se vai assim Até acho que vai ter muitas mudanças em relação A essa prova da escalação Tem Maílson, Chico, Thierry, Sander, Everton, Massaraújo Cerrato, Ricardinho, Juba, Gustavo e Mikael Enfim, a prova da escalação do Globo Esporte é essa Acho que ainda vai ter algumas alterações ali Uma ou duas ou até três peças E ainda podem ser alteradas Eu não vejo que todos esses titulares aí Que estão como prováveis Acho que algum ou outro aí vai sair Pra entrada de outro jogador Enfim, o próprio Maílson A gente não sabe se ele vai ser titular Enfim, rapaziada Jogo hoje, 4 da tarde Transmissão Agora sim, né? Agora TV aberta SBT, TV Jornal Você liga lá no Canal 2 E vai estar transmitindo a partida sem estresse aí De graça TV ao vivo aí, TV aberta Você consegue assistir Bom, palpite pra esse jogo, rapaziada Tendo em vista que o Esporte vai com as reservas O Esporte vai com o time basicamente todo reserva Eu vejo o Esporte empate nesse jogo De 1x1 Ou até mesmo 2x2 0x0 Eu acredito que seja até um empate com gols Pra essa partida Bom, destaque rapidão aí Pré-jogo Se gostou, deixa o teu like aí Se inscreve no canal E deixa o teu palpite aí Pra essa partida de Esporte CRB Acho que pra esse jogo Eu vou até abrir em pé Aí no canal Enfim Pré-jogo até rápido, né, velho? Obrigado a todos que compareceram Tamo junto E aí